Porque outra ação deflagrada na região foi registrada na cidade de Aimorés. Trata-se a operação Férias Seguras. Agora você vai falar de operação, antes você está falando de outra coisa. Duas armas de fogo, 180 pinos de cocaína, toca ninja, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos no bairro Betel. Você vai falar dessa ocorrência. É isso mesmo, Nicomedes. Essa operação foi deflagrada pelo GEPAM, que é o Grupo de Policiamento Ambiental, e foi na cidade de Aimorés. Durante o andamento das atividades policiais, os militares receberam denúncias anônimas que davam conta de que dois suspeitos estavam vendendo drogas na rua Cesárea. Os policiais então foram até lá e quando chegaram, identificaram a presença dos homens e eles fugiram por uma mata. Porém, Nico, foi apreendida uma grande quantidade de drogas e também duas armas de fogo. O sargento da polícia militar, José Vieira, atuou nesta ocorrência e ele vai passar mais detalhes agora para o telespectador do Balanço Geral sobre como foi a dinâmica dessas apreensões. Deslocamos para o local onde indivíduos avistaram a avanição e evadiram. Ao percorrer o trajeto feito pelos indivíduos, foi localizado uma sacola contendo 180 pinos de cocaína e ao efetuar a busca nas matas foram encontradas duas armas de fogo e 34 porções de maconha. E, portanto, você acabou de ouvir o sargento da polícia militar ambiental, o José Vieira, nesta operação exitosa, Nicomedes. Então, o resultado foi a apreensão de uma espingarda artesanal, uma arma de fogo de fabricação caseira, 180 pinos de pasta base de cocaína, 34 buchas de maconha e uma touca ninja. Todo o material apreendido. A operação exitosa da polícia militar de meio ambiente ajudando no combate ao crime na cidade de Aimorés, Nico. É, a polícia vai trabalhando, né? A gente não sabe como é que esse fluxo de droga vai chegando, 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 chegando. Mas a polícia vai contendo na medida do possível, do que pode ser feito, né? Belo trabalho aí. Obrigado, viu, Ivan? É, primeiro...